Oi, gente. Enquanto fazia aqui um ao vivo sobre a relação do Rondelessa, sai uma matéria do Intercept que apresenta o nome de Domingos de Brazão como mandante da execução da nossa irmã Marielle Franco. O Brazão já havia sido apontado como possível envolvido nessa execução ao longo desses anos, mas, pelo menos, para mim, mobiliza muito, mexe muito com nossos sentimentos ver o nome de Brazão ser formamente apontado por um dos executores desse crime, que é uma machaga na democracia brasileira. Inclusive, o Brazão já tinha sido acusado pela PGR de tentar obstruir as investigações. É um ex-político atual conselheiro no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Nas suas costas, uma série de acusações de compra de voto, de recebimento de propina, de homicídio, inclusive, ex-filiado ao MDB. E o que é mais chocante disso é que a possível causa são as disputas entre Brazão e nosso companheiro Marcelo Freixo. Marcelo, que presidiu a CPI das milícias, auxiliado, inclusive, com o grande trabalho de Marielle. No relatório da CPI, cita Domingos Brazão. Teve grandes embates com ele na Assembleia Legislativa, inclusive, sendo contra a indicação dele para o TCU. E, por conta de um jogo de poder, se executa um corpo de uma mulher negra, sabe? É o corpo de uma mulher negra que é executado. O corpo de uma mulher negra, porque é um corpo que pode ser descartado, por conta de um jogo de poder. A gente espera... Eu não sei se eu devia estar fazendo esse ao vivo, porque eu estou muito mexida, e a gente precisa esperar as respostas mais oficiais. Aliás, foram anos de silêncio durante o governo do Bolsonaro. E que bom, nesse último ano, a gente está conseguindo avançar na resposta que o povo precisa, que a família de Marielle precisa, que a gente precisa para conseguir viver mais plenamente o luto que roubou a nossa amiga, que roubou a vereadora brasileira, Marielle Franco, a política brasileira. Mas o que é desesperador é pensar nesse jogo do poder. Esse jogo do poder que tira a vida, que seifa a vida de uma mulher negra. De uma mulher negra, favelada, casada contra a mulher, defensora dos direitos humanos, socialista, mãe. E que não está mais aqui, sabe? Para ser aquele corpo potente, aquela gargalhada que nos... Que dava tanta força para a gente seguir na política, sabe? É fundamental que a resposta oficial venha o mais breve possível. O mais breve possível. E que, se assim confirmar, Domingos Bradão seja responsabilizado. Responsabilizado. Sem nenhum afrouxamento da lei, por ter tirado Marielle do Brasil, do mundo, dos seus amigos, da sua família. Não é admissível que quase seis anos depois a gente tenha que conviver com mandantes de um crime tão horroroso como esse, Soutos. O cara é um político. O cara é um político, foi deputado. É um cara da política que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É inadmissível o uso do espaço público para executar uma mulher negra, para executar um corpo negro de uma vereadora. Até que ponto chega o jogo do poder, né? Então, eu estou... A gente está muito mexido, assim. E a gente espera que a resposta efetiva, oficial, que leve a responsabilização de Domingos Bradão e de quem quer mais que seja, que participou desse horror, seja entregue para a sociedade. Seguimos firme, também por Marielle, ocupando todos os espaços, entendendo que sem o nosso corpo no espaço público, há também uma lacuna na democracia. Nossos corpos são descartáveis quando a gente tem as operações nas favelas, é o corpo negro que é descartável. Nosso corpo é descartável quando a gente pensa a estatística da fome, que é negra. Nosso corpo é descartável quando uma pessoa negra entra com a sua bolsa e tem sua bolsa revistada num aeroporto, numa loja do aeroporto só porque é preta. Nosso corpo é descartável no parto com a violência obstétrica. Nosso corpo é descartado quando a gente é chamada de histérica e louca, quando ocupa política. Nosso corpo é descartável quando um político manda executar uma vereadora por vingança. Possivelmente por vingança. Mas a gente segue organizada, aquilombada e entendendo que a única saída para enfrentar a desumanização histórica dos nossos corpos é sermos cada vez mais ocupando todos os espaços, todos os espaços, para fazer justiça por todos que tombaram por conta do racismo que estrutura o nosso país. Não há política sem nós, não há democracia, não há democracia possível sem nosso corpo e a gente está aqui aguardando de forma muito firme, mas também exigindo muita pressa a resposta oficial de quem mandou executar a Marielle Franco e que também matou o companheiro Anderson.